Hoje vamos falar sobre a importância da força dos músculos em idosos, também conhecida como sarcopenia. A sarcopenia é uma síndrome caracterizada pela perda progressiva da massa muscular, associada à perda da força muscular e redução do desempenho físico, onde a pessoa fica mais fraca. Isso leva à perda de habilidade para fazer atividades que antes eram mais fáceis. Muitas pessoas têm a impressão que envelheceram muito rápido, como se tivessem ganhado 10 ou 12 anos de idade em apenas um. Eles literalmente sentem o peso da idade. Se você se identificou com isso, saiba que não precisa ser assim. A sarcopenia é comum na terceira idade, mas você pode e deve lutar contra ela. O objetivo é manter sua força e vitalidade por muitos anos, chegando aos 100 anos com uma vida cheia de saúde e vitalidade. Vale lembrar que este vídeo é puramente para fins educacionais e informativos, portanto não são conselhos médicos. Se você tiver qualquer problema ou preocupação com sua saúde, consulte um médico imediatamente. Se você é novo por aqui e gosta deste tipo de vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo com dicas de saúde. Comente aqui embaixo como está a força de seus músculos e se você tem alguma dificuldade para fazer atividades que fazia antes. Preservar sua autonomia, decidir o que quer fazer e manter sua independência, indo aonde deseja, é o que todos querem ao envelhecer. Sem sentir dor e com qualidade de vida, isso sim é viver bem. Neste vídeo vamos falar sobre os primeiros indícios e sinais da sarcopenia, que é uma síndrome bem complicada. Muitas vezes você pode estar passando por isso e achar que é normal. Você vai aprender a reconhecer esses sinais e entender a importância de buscar ajuda o mais rápido possível. A sarcopenia, que é a diminuição da força e da massa muscular, tem muito a ver com o sedentarismo, ou seja, a falta de exercícios e ficar muito tempo sem se mexer em casa. Outro ponto crucial é a alimentação. Quando falamos de comida para idosos, é essencial pensar em proteínas. Proteínas são nutrientes super importantes que ajudam a construir e manter nossos músculos fortes. Existem alguns hábitos que a gente precisa evitar. Por exemplo, fumar e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Essas coisas prejudicam muito a saúde dos músculos. Vamos falar bastante sobre como manter a sua capacidade de fazer coisas do dia a dia, que talvez estejam ficando difíceis. Coisas como ir ao mercado, ao banco, sair de casa para passear, subir escadas, que antes eram fáceis e agora estão difíceis. Até mesmo atividades simples, como calçar sapatos ou meias, podem estar se tornando um desafio. É importante evitar que isso aconteça e conversar sobre isso com seu geriatra, para começar um processo de melhoria. É importante falar deste assunto porque o envelhecimento da população está aumentando muito. Hoje em dia, mais e mais pessoas estão enfrentando um grande desafio. O envelhecimento, que é o principal fator de risco para a perda de massa e força muscular. Quanto mais o tempo passa, maior fica o risco de ter esse problema. Com a população envelhecendo, o número de pessoas sofrendo com isso também aumenta. Os sintomas, tanto no começo quanto quando já estão mais avançados, afetam demais a qualidade de vida. Por exemplo, você pode começar a ter dificuldade para passear com seus netos ou fazer atividades que gostava, como passeios em família. Isso pode levar a um ciclo ruim, onde a pessoa começa a evitar sair de casa, ficando mais sedentária e perdendo ainda mais força muscular. É muito importante identificar esses sinais de perda de massa e força muscular cedo, para evitar quedas. Muitas vezes, um idoso que está envelhecendo bem e controlando doenças crônicas pode ter um desequilíbrio causado pela sarcopenia, levar um tombo e acabar se machucando seriamente. Infelizmente, os dados sobre quedas em idosos são preocupantes. Muitas vezes, cerca de 30% dos idosos que sofrem uma queda e quebram o fêmur, um tipo comum de fratura, morrem dentro de um ano. Isso significa que de cada 10 idosos que caem, 3 não sobrevivem após um ano devido às complicações da queda e da fratura. A melhor forma de prevenir essas quedas e fraturas é cuidando bem da saúde muscular, mantendo a massa muscular e a força. Agora, vamos falar sobre 10 sinais e sintomas que podem indicar sarcopenia e que talvez você nem imagine que estão relacionados com isso. Se você identificar algum destes sinais em você ou em algum familiar ou amigo próximo, é importante alertá-lo para procurar um geriatra. O principal sintoma é a perda de força muscular. Por exemplo, se você percebe que objetos que costumava carregar, como um vaso de planta ou compras do supermercado, parecem mais pesados, ou se cansa mais rápido ao carregá-los, pode ser um sinal de perda de força muscular. Isso indica que sua força já está diminuindo e é um sintoma muito importante para ficar atento. Se você sente que sua força não é mais a mesma de antes, é um alerta. O segundo sintoma da sarcopenia é a fadiga, ou seja, um cansaço excessivo. Você percebe isso quando sobe um lance de escada e sente as pernas mais pesadas, fica ofegante e sem disposição. Por exemplo, se ao ir ao mercado já se sente cansado logo no primeiro corredor, isso não é normal e pode ser um sinal de sarcopenia, não apenas algo que vem com a idade. O terceiro sinal pode ser mais difícil de perceber, mas é bastante comum. É a perda evidente de massa muscular. Você pode notar isso quando reencontra alguém após um tempo, como um vizinho, seu pai, mãe ou irmão, e percebe que eles estão mais magros, com pernas e braços mais finos. Essa diminuição na quantidade de músculo é um indicador importante. Se suas roupas estão mais largas, especialmente as mangas das camisas, isso também pode significar que você está perdendo massa muscular. O quarto sintoma está relacionado com a perda de equilíbrio. Muitas vezes, as pessoas pensam que é labirintite ou um problema de tontura, tomam vários remédios e consultam diversos médicos, mas não melhoram. Essa falta de equilíbrio pode estar relacionada à perda de força muscular. As pernas, que são a base do nosso corpo ao caminhar, precisam estar bem coordenadas com o cérebro. Por meio de mecanismos de contração e relaxamento dos músculos das pernas, a pessoa consegue andar sem perder o equilíbrio. Muitas vezes, uma pessoa relata que, ao caminhar na calçada, começa a andar para o lado sem querer. Isso pode ser um sintoma inicial de perda de força muscular nas pernas e na região do quadril. O quinto sinal é a diminuição na velocidade ao caminhar, o que chamamos de lentidão na marcha. Esse detalhe é tão significativo que há estudos que associam a velocidade da caminhada até mesmo com a expectativa de vida. Quanto mais devagar um idoso anda, pior pode ser o prognóstico para a sua longevidade. Alguns especialistas consideram a velocidade da caminhada tão vital quanto medir a pressão arterial, o pulso, a respiração ou a temperatura, pela grande influência que tem na qualidade de vida e no risco de mortalidade do idoso. O sexto sintoma é a perda involuntária de peso. Se você está emagrecendo sem fazer exercícios, sem mudar a alimentação ou modificar sua dieta, essa perda de peso provavelmente está relacionada à diminuição da massa magra, ou seja, dos músculos. Por isso, é importante ter uma balança em casa para se pesar regularmente. Um idoso que emagrece sem querer, sem restrições alimentares ou mudanças na dieta, pode estar perdendo massa muscular. O sétimo sintoma é uma sensação de fraqueza generalizada, diferente do cansaço ou da fadiga. Essa fraqueza se manifesta em atividades simples, como levantar da cama ou do sofá, onde se faz um esforço maior do que o normal. Até mesmo cozinhar e cortar legumes, ou ficar de pé enquanto cozinha, pode se tornar cansativo para as pernas e braços. Essa fraqueza em todo o corpo é um sinal importante a ser considerado. Dor muscular é outro sintoma que pode estar relacionado à sarcopenia, especialmente quando acompanhado de outros sinais que reforçam esse diagnóstico. Essa dor no músculo, ou dor na carne, como alguns dizem, é diferente das dores comuns em idosos, que geralmente são devidas a problemas nas articulações como osteoartrite. A dor muscular pode ser sentida ao movimentar-se, dobrar o corpo ou ao tocar a área, como as costas, braços ou coxas. Essa dor é um indicativo importante de possível perda de massa muscular, que caracteriza a sarcopenia. Mudanças na postura também são um aspecto que deve ser observado com atenção. Com o avançar da idade, se a musculatura do pescoço e das costas não é fortalecida adequadamente, a tendência é que a postura da pessoa vá se curvando cada vez mais. Essa curvatura ou deformidade na coluna é um reflexo da má qualidade dos músculos dessas regiões, que não conseguem se manter firmes contra a gravidade. Esse sinal, essa mudança visível na postura, deve ser valorizada como um indicativo importante. Outro sintoma trata-se da redução da resistência física. Este é outro sinal a ser observado. Isso acontece quando um idoso, que já realiza alguma atividade física, começa a notar que os exercícios que fazia antes estão se tornando mais desafiadores, como se sentir cansado nos primeiros minutos de uma aula de hidroginástica ou musculação. A atividade física no idoso deve sempre estar associada a uma dieta adequada, especialmente rica em proteínas. Se o idoso faz exercícios, mas não se alimenta adequadamente, pode haver um balanço negativo, levando à perda de peso e de massa muscular. Se você está ativo e começa a sentir mais cansaço durante os exercícios, pode ser um sinal inicial de sarcopenia. Nesse caso, é importante pensar na alimentação, ajustar os horários das refeições ou considerar a suplementação, especialmente com proteínas, como o whey e outros tipos, que podem ser incluídos na dieta do idoso, principalmente quando ele está praticando atividade física. Você já ouviu aquele ditado que diz, mente sã, corpo sã? Provavelmente você já ouviu esse ditado, e é exatamente isso. Nossa mente tem o poder de causar muitos problemas de saúde, mas ela também pode acabar com várias doenças se você souber usá-la de forma correta. Muitos problemas de saúde começam quando não sabemos superar as feridas causadas pelas adversidades da vida. Em um mundo cheio de desafios, o segredo para a cura interior é encontrar a serenidade em meio ao caos, transformar o sofrimento em força, cultivar a compaixão para si mesmo e para os outros, além de descobrir a verdadeira essência da paz interior. Isso tudo você só consegue através da prática da meditação. Para você que nunca meditou, mas quer ter todos estes benefícios para sua saúde, criamos o Guia da Meditação Budista. Este guia é para pessoas que nunca meditaram e querem começar a meditar de forma simples e rápida em sua própria casa, para obter todos estes benefícios para sua saúde. Se você quer saber mais, clique agora no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso Guia da Meditação Budista. É importante falar sobre os principais erros que os idosos cometem quando começam a apresentar os primeiros sintomas de sarcopenia. O primeiro grande erro é pensar que esses sintomas são normais do envelhecimento, como se fossem apenas coisas da idade, e até fazer piada sobre isso, tratando como algo comum. Mas isso não é verdade. O envelhecimento não precisa vir acompanhado de perda de funcionalidade. É fundamental reconhecer e iniciar um processo ativo para recuperar o que foi perdido e manter a musculatura que já se tem. A partir dos 60 anos, pode ser mais difícil ganhar massa muscular, mas é possível manter ou ter um ganho modesto. Por isso, é essencial entender que a perda de força e massa muscular não é uma parte normal do envelhecimento. Outro erro comum, especialmente em pessoas com mais de 80 anos, é achar que estão velhos demais para começar atividades físicas. Muitos acham que a idade avançada é um impedimento para começar a fazer exercícios, como musculação, por exemplo. Mas isso é um pensamento errado. A atividade física é um hábito que deve ser incorporado à rotina diária, independentemente da idade. Mesmo para pessoas com mais de 80 ou 90 anos, iniciar uma rotina de exercícios pode trazer benefícios significativos para a saúde e qualidade de vida. Os estudos confirmam que é possível melhorar a funcionalidade e até ganhar massa e força muscular em idosos, especialmente quando se combina atividade física com suplementação adequada. Isso contribui para a diminuição do risco de quedas e traz todos os outros benefícios que mencionei anteriormente. Entre os idosos mais jovens, um erro comum é adiar o cuidado com a saúde muscular, achando que não é necessário se preocupar com isso agora, por não estar sentindo nenhum sintoma. Muitos pensam em procurar um médico ou iniciar atividades físicas apenas quando os problemas começarem, o que é um grande erro. A maior reserva de massa muscular é construída até os 30 anos. Assim, as pessoas mais jovens, que muitas vezes se preocupam com previdência privada ou investimentos financeiros para a terceira idade, deveriam também focar no investimento mais importante, a saúde e a reserva muscular. Construir músculos quando jovem, que é quando o metabolismo está mais favorável, trará uma velhice mais tranquila. Mesmo para aqueles que estão chegando à terceira idade, ainda é tempo de começar a se preocupar. Iniciar atividades físicas o quanto antes não só ajuda a criar o hábito, mas também auxilia no controle de doenças crônicas, como o diabetes, e diminui a chance de desenvolver sarcopenia e perder massa muscular. Quanto mais cedo começar, melhor. Se você se identificou com os sinais e sintomas que mencionei e acha que está correndo o risco de desenvolver perda de massa e força muscular, aqui vão algumas orientações sobre o que você não deve fazer. Não inicie uma suplementação por conta própria. Antes de começar a usar suplementos, é essencial procurar um geriatra, nutricionista ou outro profissional qualificado que possa indicar a suplementação adequada. A suplementação deve ser personalizada para cada pessoa, então não basta apenas comprar qualquer suplemento e começar a tomar. Não comece a fazer exercícios sem supervisão. Se você mora em um prédio com academia ou perto de academias ao ar livre, não comece a levantar peso ou fazer exercícios sem a orientação adequada. O risco de lesões é alto, e qualquer lesão pode demandar um período de recuperação, o que pode piorar a situação da sarcopenia. Não crie expectativas irreais. Iniciar atividades físicas como musculação é importante, mas é preciso ter paciência e não esperar resultados imediatos. Criar a expectativa de que em um mês você já terá muita massa muscular ou estará muito melhor pode levar à frustração e desestimular a continuidade dos exercícios. A melhora na saúde muscular é um processo gradual e requer tempo e dedicação. Lembre-se, sempre busque a orientação de profissionais para qualquer mudança na sua rotina de exercícios ou alimentação, especialmente se você já está na terceira idade ou apresenta algum risco de sarcopenia. Muitos idosos que procuram um personal trainer ou fisioterapia para fortalecimento muscular acabam desistindo depois de apenas um ou dois meses, alegando que não vêem evolução. É importante entender que a expectativa de melhoras rápidas e mudanças evidentes em pouco tempo pode ser frustrante. A melhora na saúde muscular é um processo que acontece dia após dia, e não de forma imediata. É essencial associar a atividade física com a suplementação correta e a ingestão adequada de proteínas e calorias para construir a musculatura de maneira eficaz. O tratamento e a prevenção da sarcopenia envolvem principalmente a prática de atividade física, especialmente exercícios que envolvam a contração muscular, como a musculação. A suplementação adequada, principalmente com proteínas, é essencial, assim como parar de fumar e beber, e evitar o sedentarismo. O controle de doenças crônicas também é crucial. Diabetes, doenças da tireoide, insuficiência cardíaca ou doenças pulmonares, se presentes, devem ser bem controladas. Clique agora no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso guia da meditação budista e todos os benefícios que esta prática traz para sua saúde. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.